Começando então, chamando o Lucas, chamando o meu querido Pedro Maranhão, e bora falar do que ficou lá em seus olhos ontem, a falta do Micael e a falta do Gustavo, que eu tenho informações também aqui de ontem que eu peguei, dos bastidores, dessa possível saída do Gustavo. Tá na cara, evidenciado aí, que Gustavo e principalmente o Micael não podem ficar fora desse time titular do esporte, até a gente. Ele fazia. Eu não vou cair nessa não, mano, não vou cair nessa não. O cara vai ficar calejado. Pedro Maranhão. Bom dia, Alessandro, bom dia, Lucas, bom dia ao torcedor roubro negro aí que tá chegando. Aproveita que tá no começo, divulga, joga o link aí nos grupos e vem assistir o programa com a gente. E é muito do que a gente já vem batendo na tecla há muito tempo, né? Principalmente do Micael, que tá aí no elenco do esporte desde a Série A do ano passado. Inclusive, a gente até pegou umas tretinhas no Twitter, né? Por conta disso, em relação a Dalberto, em relação a Brocador, que tinham várias oportunidades na Série A do ano passado e não correspondiam nada. Micael, na primeira partida do brasileiro que ele voltou, fez gol no Internacional, aí depois entrava 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ou com o time perdendo, ou com o time precisando segurar o resultado, com todo mundo recuado. Então, assim, não tem cristão que ajude. Em um aumento nenhum, ano passado, ele teve uma oportunidade, de fato, de ser favorecido em relação à continuidade de uma partida. Lá em São Paulo, fez um golaço impedido, pegou uma bola, cortou o zagueiro de letra, o gol não valeu, mas você já tem uma situação de que o garoto funciona. Esse ano tá tendo sequência, artilheiro do time na temporada fedendo a gol, pisou no campo ontem, fez um gol. Então, assim, entendo que o Trello chegou pra ser titulado da equipe, mas futebol é momento, o futebol é quem tá melhor. E hoje o Micael não tem como ser reserva, entendeu? É unanimidade hoje entre a torcida, entre todo mundo. O menino entrou muito bem, óbvio que vai errar. Às vezes ele pega uma bola, chuta pra fora, toma uma decisão errada normal da idade. Mas tá fazendo gol, o atacante tem que fazer gol e ele tá representando. E o Gustavo nem se fala. Hoje é o principal jogador aí nessa questão atrás, né, do Thiago Neves. Tem gente que acha ainda que o Thiago é titular, tem gente que acha que o Gustavo já é titular. Mas o Gustavo é o tipo de jogador que não pode ficar fora do time, entendeu? Ele precisa jogar de algum jeito. O Thiago Lopes foi bem ontem, fez gol, foi um dos jogadores mais participativos. Mas mesmo assim, eu ainda acho que o Gustavo tem mais condições hoje de ser titular dessa equipe. A gente sabe que o Thiago já não é mais nenhum garoto, o Thiago Neves. Já tem seus 36 anos, tá vindo de uma Covid aí. Então eu acho que o Gustavo poderia estar tendo mais sequência na equipe. E o reflexo do que ele vem entregando vem sendo observado. Clubes da Europa, clubes da Major League Soccer aí de olho no garoto, entendeu? Então são os frutos, o futuro do esporte na temporada, entendeu? Que podem salvar o ano aí e precisam de sequência. Bom dia, Pedro. Bom dia, Alessandro. Bom dia, torcedor rubro-negro. Eu acho que não tem nem muito o que discordar nesse assunto. Porque é uma tecla que a gente bate com muita frequência aqui. Desde o Campeonato Brasileiro, no caso do Mikael, eu falo que quando ele disputava a posição com o Alberto e Hernani, ali pra ver quem fazia a função de ser provento do esporte, eu já me agradava muito mais pelo que o Mikael demonstrava. Como o Pedro falou, ele chegou a fazer um gol e ele tinha pouca minutagem, era jogador que tinha menos minutagem naquele ataque do esporte, mas nas poucas oportunidades que tinha, ele demonstrava qualidade. Chegou a fazer gol contra o Internacional, um belo gol que foi anulado contra o Corinthians, mas que no Nuno Nacional ele demonstrou qualidade. Em outras partidas ele demonstrava outras qualidades além do gol, da finalização, como por exemplo, o bom uso da sua força física. E agora, nesse começo de 2021, nesse começo de temporada, mais do que nunca, ele está sendo um merecedor, está mostrando que realmente pede passagem nesse time do esporte. Primeiro, porque é o artilheiro da equipe, tem feito excelentes partidas. Segundo, porque se a gente for pegar num recorte mais recente, a gente pode ver que o Trelles foi titular contra o Central, contra o Afogados, contra o Ceará e ontem contra o Vitória. Quatro jogos, e ele fez um total de zero gols, deu um total de zero assistências. Micael, num recorte recente, não vou nem pegar a temporada inteira, foi titular no jogo dos reservas contra o Treze, jogou 15 minutos, 20 minutos ontem, fez dois gols. Ou seja, não existe o Micael sem reserva nesse time. Com todo o respeito, eu sei que o Trelles foi completado com o estátio de titular, é um jogador que muito provavelmente ganha mais, que tem uma carreira um pouco mais consolidada, mas futebol, como o Pedro falou, é momento. E no momento atual, não existe nenhuma justificativa para que o Micael não seja titular nesse time do esporte. Ontem está aí para dar exemplo, foi até bom para ilustrar, porque o primeiro toque na bola dele, depois que entrou na partida, já foi para balançar as redes. Isso depois de o Trelles ter passado o jogo inteiro de titular, e não ter conseguido desempenhar algum futebol. E o Gustavo é um jogador que tem sido para mim a mais grata surpresa nesse começo de 2021. Eu digo surpresa porque o Micael para mim não era surpresa, o Micael já esperava que ele via esse assim destacar, como está se destacando, está correspondendo às expectativas, talvez até superando. Mas o Gustavo é um jogador que eu particularmente ainda não conhecia, já ouvia falar bem dele na base, mas nunca tinha reparado no futebol dele. É um atleta que demonstra objetividade, habilidade, e tem um passe muito qualificado. É um jogador que não tem medo de arriscar, que joga de maneira vertical, procurando sempre o caminho mais curto para chegar ao gol, e consegue desempenhar esse papel de uma maneira eficaz. Tanto é que se a gente for fazer um recorte nos últimos jogos, ele tem duas assistências. Uma no jogo contra o Treze, agora pela Copa do Nordeste, e uma também no jogo contra o Central, aquele passe para o Toró. Então, é um jogador de muita qualidade, que é uma peça com potencial para render dinheiro para o esporte, até mesmo, quem sabe, a curto prazo. Então, é um jogador que precisa estar aparecendo, que precisa estar ganhando oportunidade, principalmente nessas partilhas do campeonato pernambucano, para que possa render bons frutos aí ao esporte. Sei que o Thiago Lopes fez o gol ontem, no jogo contra o Afogados ele entrou, e as impressões que ele passou foram boas, deixou o Everton na cara do gol, além dos poucos minutos que esteve em campo. Mas, eu não acho que ele demonstrou mais do que o Gustavo. Para mim, o Gustavo ainda vem antes dele, na fila dos meios campistas do esporte. Pois é, meus queridos. Eu, na edição aqui da coletiva de imprensa do técnico César Lucena, eu, inclusive, não foi falha minha, não. Eu deixei para vocês olharem. Dificilmente a coletiva de técnico do esporte, ela tem edição. Ela segue direto, termina, responde, acabou. Na de César Lucena, que houve ontem, disponibilizada, o técnico César Lucena, eu acho, pelo que eu percebo de coletivas, pelo que eu percebo da edição, tem, sim, dois cortes. Na resposta para o Micael, que ele foi perguntado, e, inclusive, eu ia perguntar sobre o Micael, mas um colega da CBN já tinha feito a pergunta, e também sobre o Gustavo. Então, ele meio que tentou explicar, não, está preparando, tal. Coisa que eu discordo. Coisa que eu discordo em cima também, em cima de muito que vocês falaram aí. Bora dar uma olhadinha nessa coletiva, e na volta, a gente faz a análise disso aí, para ver. Que é bom ver, ouvir. Ouvir é bom, mas melhor ainda é a gente dar uma sacada no visual, no técnico falando. Vamos lá. César Lucena, então, ontem, coletiva de imprensa, falando sobre os dois. Vamos lá. Preste atenção na edição, tá? Eu coloquei a voz de Itácio Michel, inclusive, deixei um pouquinho, porque, geralmente, eu não deixo a voz do repórter, e, em seguida, tem uma coisinha. E, depois, com o Gustavo, a mesma coisa eu fiz para vocês observarem. Vamos lá. Ótimo. Mas acho que foi um dia inspirado, sim. Conseguimos fazer três gols. Obrigado. Boa noite. Não é preterendo, não. Nós estamos tendo cuidado, né? Com o Mikael, é um grande jogador. Está mostrando isso aí, né? No começo da temporada. Está mostrando a sua evolução, né? O seu desempenho está melhorando. E a gente está tendo cuidado. Aos pouquinhos, estamos lançando ele para que ele possa amadurecer aí o mais rápido possível e conseguir os objetivos dele aí no clube, né? E, quem sabe, ele conquistar a vaga dele. Ele está crescendo, está evoluindo, e nós estamos preparando ele para que ele evolua e conquiste o seu espaço. Boa noite. O Gustavo é uma promessa aí, né? Uma jovem promessa que tem agradado, né? Tem feito bons jogos. A minha opção hoje foi uma opção tática, né? Pela conversa ali com o Neilton, com o Tiago Lopes, que eles também fazem essa função. E aí a gente optou pelos dois, né? Eles faziam a troca ali, o Neilton, uma hora por dentro, o Tiago Lopes. E a nossa opção foi por isso, que eles fazem essa função. O Gustavo é um garoto, né? Que está começando. Pois é. Se vocês observarem, tem, né? Pedro e Luquinha e torcedor rubro-negro tem uma edição e alguma coisa. Aquele jeito que ele deu uma resposta, não ficou legal. Ah, não vou melhorar. Ou alguém que estava lá de si e não ficou, não. Ou o que é que tu acha, né? Enfim, aqueles bastidores da comunicação. Pedro me chamou a atenção ontem, em cima dessa situação do Micael, do Gustavo, que eu quero ouvir vocês aí também. Não me convenceu, né? Eu vou puxar outro papo, mas vamos lá. Acho que eu raciocinei muito rápido e saiu o cérebro, não comandou isso aqui na minha cabeça. Ah, está preparando o esporte, o cara, e o menino vai para na melhor hora. Porra, se o cara está fazendo gol todo jogo. Um time que tem dificuldade de ataque, desde que eu me conheço, de gente na geração de aventura. Aparece um guri. Possivelmente, sondagens, a gente vai saber daqui a pouquinho, que eu vou falar a notícia dos bastidores, sobre o caso do Gustavo. Caramba, tem hora melhor para colocar o menino que está jogando bola, fazendo gols? Entra. Parece que a bola procura ele e entra. Quando não, ele mete por cima, do meio de campo quase. Quando não, ele dá uma cabeçada daquela, no ângulo. Quando não, ele protege a bola como ninguém, dentro da Ilha do Retiro até então. Como não, é uma patada miserável de falta. O que é que falta para César Lucena? O que é que faltava agora? Para César Lucena escalar esse cara. Aí vem o segundo papo, que eu quero o primeiro que eu estou falando aqui agora, e quero o segundo que linka com o que Pedro ontem falou com muita propriedade na mesa redonda sobre o técnico, o novo técnico de esporte, o Humberto, que não é o Gessinger. É o Humberto. Como é a pronúncia? Como é a pronúncia? Lá, lá, lá.